Vitor e o Marcos de Sub-Zero e Scorpion do Mortal Kombat Você tem que acreditar em mim? Não! Fight! Vitor e o Marcos de Sub-Zero e o Marcos de Sub-Zero Vitor e o Marcos de Sub-Zero 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 Então, nos vemos lá! Então, basta o lugar para mim perto do fogo! Que não morreu!